Oi galera do canal, aqui é o meu canal Isaac e mais dois, se você é inscrito no canal já? Se inscreva já e deixa o like. E? Compartilha com os amigos. E onde nós vai? Pra praia. E? Nossa, o olho tá realçando com a cor do negócio, a gente tá ficando um monstro. E rapaziada, hoje a gente tá na casa da praia, como foi prometido no primeiro vídeo lá da gente vindo pra casa, a gente ficou que ia gravar tudo, a gente indo pra praia, falei Medeiros. Qual o papo? Não vai pra praia ou não vai? Leve tá indo pra praia agora, molezinha. E esse shortinho também, tá ligado esse short aqui, é clássico do Isaac Pires nos vídeos aí rapaziada. É clássico. Rapaziada, nós tá indo pra praia agora, olha o estilo que eles vão pra praia. Ah não, você não vai assim né? Ô, que isso, olha pra mim gatinho. Só o Diacão buzinando pra você hein? Só o Diacão buzinando pra você. Sério? Meu Deus, meu Deus, que vergonha se não é focinho. Tá aqui pra eu. Dava a pé pra praia. Lógico, é aqui mesmo? Tá chão. O que que é isso? Globo? É vestido, eu batudo. O Rosa tá com o meu sutiã e ele tá com sutiã dele. Olha gente, meu peito, vou mostrar pra vocês. É o meu negócio do meu silicone que eu coloquei. Tá com as bobe jama. Caretão, ervilha. Ervilha, eu devia ter que fazer 10 embaixadinhas. Eu devia ter que fazer. Ó, vai, vou contar hein. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dá! Não foi 10. Rapaziada, a gente tá na praia grande aqui do ladinho de casa, ó. Todo mundo aí, ó. O Ervilha aí, jogador de futebol. O Ervilha, eu falei, quem não ganhou um conto? Os caras não ganhou um conto, né? A massa um conto, eu não fui ganhar um conto. Medeiros. Chegando lá, vou virar uns mortalzão na areia. Quero ouvir, vai dar de cara que nem eu dei no turismo. Tá plena hein, estagatona hein. Estagatona. E você também, se atravé com a nossa, né, não? Tá, logo eu. É carnaval, eu não sabia? É carnaval, tô achando também. É carnaval, eu não sabia. Carnaval, vem, fica com a minha filha. É, vai sim, quer. A mulher atual que tem peito. É, vai quem quer. Mas Isabel, mostra aí sua real identidade também. Fala que você é homem também. Verdade, não. Eu sou mais que eu já tinha. Quem quer homem, é quem é ato. Miga, pega uma periquetinha. Ele falou mulher atual que tem peito. Prazer, mulher atual. O que que aconteceu, Lívia? Veneiros me tirou lá na casa. Falando que prefere arraia aqui. Dá um selinho nele enquanto a outra não chega. O que? Ei, Veneiros, chega aí. Dá um selinho nela enquanto a outra não chega. Só um selinho. Ah, tá marido, por quê? Ah, segurou a sua onda aí, boy. Safada. Nossa, esse óculos é mó chá. Você vai deixar na minha, né? E? É. E tem não pra apostar, não. E tem não pra apostar, não. Ah, vai apostar. Vai moiar, vai moiar. Eles lá no quarto depois. Que parte, ela aproveita com a raia de chegar. Corre. Corre. Você me faz um quarto da raia. Mas que vergonha, você morre de vergonha. Não, agora você corta essa partida. Ah, vou cortar assim. Você me preferiu a raia ainda. Não, que vergonha. Não larga a bola da mão, né? Chegamos. Mulher natural. Não tira a bola da mão, mais. Jogador, pô. Isso, jogador é foda. Você percebeu? Você tá assim, ó. Ela tem vontade de tomar um leite na casa da bola do Isaac, pai. Tô sem dúvida. Ficou confuso demais, chegamos. Cara, a primeira vez que eu venho pra praia grande tá vazia. Rapaziada, chegamos aqui na praia já. Olha o jeito que elas vêm. Olha aqui, mostra aí o close de vocês na praia. Ei, ei, já vi uns três homens dando em cima de vocês aí. Ai, cadê? Olha que gostoso. Olha, você tem que ficar pra praia aí. Olha, meu. Dá pra lintear aí, Adriano. Por favor, que eu falo. Adriano. Calderão, eu não sei o que é. É Adriano agora, gente. É Adriano. Mancado, pai. É fogo. Bateu. Ô, ô. O que aconteceu, Lívia? Eu te ajudo, eu te ajudo. Pera aí. Obrigada. Cuidado, cuidado. Calma. Pera aí. Vai, vai, vai. Vai que eu tô segurando. Essa Lívia é muito mocinha, né? Agora. E agora? Você é muito mocinha, seja mais homem. Eu sou da roça. Você é da roça, da roça. Nunca vi. Aí na roça não tem pedra, né? Vai. Aqui, ó, Lívia. Cuidado. Boa noite. Agora, pisa naquela e vai naquela ali, Lívia. Calma, calma. Ó, pisou nessa aqui? Coloca os dois pés nessa, vai. Agora. Ah, putz, grila, velho, mocinha. Vem aqui, ó. Pula ali. Essa? Que jeito? Assim, ó. Eu não consigo. Eu não consigo. Consegue sim, Pi. Ó, ó. Só vem e coloca o pé aqui. Êêêêê. Agora o resto você vai... Ó, onde os caras ficam? Ó, tchau, pisou. Eu vou deixar você sozinha. Não. Meia hora depois que eu tive que esperar ela. Vai, tira uma foto com nós. Vai, rapaziada. Essa aí. Vai, vai. Sobe pro... Oh, tá ligado. Parça, que é isso? Busca... Ai, ai, coxa aí. Brasileiro é brasileiro. Ó, a piscininha dele. Piscininha. Ah, vida boa, hein, Medeiros. É aquela piscina infinita, ó. Você é louco, hein? Acaba água nunca. Pega. Vai ver Samsunga aí. Samsunga? É, Samsunga. É um bagulheto mesmo. Não sei, pai. Ai, ai, ai. Ah, mas eu desci, pai. Ah, mas eu desci. Eu desci. Tem que dar melhor, mas eu não quero. Pê, não quero nem que me desce. Mas você quer ter essa vida? Ah, você quer ter essa vida? Rafa pra cima. Rafa pra cima. Pô, não existe vida melhor. Não existe, pai. Não tem vida melhor. Ué, se tinha menos e se tivesse, eu nem ia querer, pai. Não sei. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu tô pesaduio. 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 Estão voltando da praia toda acabado, literalmente, né? Acabado. Quem vê o começo, não vê agora. Esse aqui. Eu também, ó. A belau tava bonitinho. Agora tá como? O que é que tá discutindo? Rapaz, tá aparecendo o que? Logo um ar-condicionado do meu quarto. Eu mando uma rima, então. Vai, mais uma rima. Não rima não, que eu não faço a calma. Pega ele, pega ele. Pega ele. Ah, o bagulho é muito louco. Eu vou falar no improvisado. Você não pode só... ... trocado. Não, não pode postar isso. Oh! Todo mundo voltando da praia. As travestis nem entrou dentro da água. Oh! Oi! O que é isso? É assim que volta da praia? Todo mundo querendo tomar banho junto? Acho que é isso. Você tá muito pelado, parça. Ah, então não quero nem entrar. Já pôr... Mentira. Não, mas tira a areia certinho, parça. Tira a areia certinho. Você tá me trochando aqui, ó. Grava isso aqui, ó. E rapaziada, nós estamos aqui no centro agora. Olha aqui, ó. Rodou esse pombinho. Oi! Estamos aqui no centro. Adriana ali no frente. Ixi! Já se assume aí. A gente tá namorando. Então tá bom. É isso aí. Oh! Oh! O quê? Oh! 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 Oh, alegre! Oh! Não grita não, vai! Tem que andar que nem gente chique, né? Os meninos tão gritando, tia. Os meninos tão gritando aqui. É assim não. Não trago mais. É coisa de... Coisa de pobre, né? Cuidado. O que que você acha? É de mentira. Põe a mão ali. Deixa eu ver. Mano, parece uma estátua. Mentira. Ah, tá dormindo. Ó o pulo aí. É mentira. É de verdade. É de verdade. Moça, é de verdade? Sim. Mas ele é uma mão. Caralho. Olha lá, viu o ônibus. Nossa, é de verdade. Cara, é de verdade. Que louco, parça. Que olho feio. Que olho muito feio, parça. Não gostei. Oi! Meu Deus do céu. Muito louco. Tchau, Isabela. Tchau, Isabela. Caralho. Sabia que carne de crocodilo é muito boa? Caralho. Já comeu? Já comeu? O cara me falou. Oi, Isabela. Como que você confirma? Posso nem fofocar mais. Bora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha aqui, Rayane. Pum. Girou. Não. Pum. Não foi não, parça. Tira uma foto meia do jacaré. Coloca aquela música lá de jacaré. Ixi. Qual música? Olha o Isaac vai tirar uma foto do Medeiros aí, ó. Quanto, se eu estiver dizendo que eu disse, você não pode ter? Nossa, isso não. Tira outra. Tira outra. Isaac, nem apareceu outra, hein? Nem aparece a cara dele. Nem aparece a cara dele. Isaac tirando uma foto do Medeiros aí, ó. Arruma aí, quem que derrubou? Arruma aí pelo menos. Pai, você tá encarando uma foto ali. Pai, isso aí de mentira, parça. Tá quebrado, parça. Tô quebrado, foi ou não, parça? Foi, você aqui quebrou. Puta. Fui do bolão, parça. Como que vocês quebrou isso? Os caras... Ah, que vergonha que nem tá passando no centro de Ubatuba. Que música que você vai colocar? Aumenta aí. Jacaré Vila, porra. É, carona. Que isso? Parece duas malucas no centro de Ubatuba. Caramba, a gente tá fofocando aqui. Fofocando sobre quem? Troca embaixo de frente. Fazeada, a Mara e a Júlia cortou a boca. Deixa eu mostrar aqui, ó. Fora. Foi meu dente que cortou a boca dela. É que eu sou... Você cortou ela. Você é bruto? Eu sou bruto beijando. Eu sou bruto beijando que eu até cortei a boca dela. Não vou te denunciar. Eu sou a próxima, hein? Próxima sou eu aí que vai. Esmarrar cheio, né? Olha os caras dando mortal ali, muito bom. Vai lá. Eu falei pro Gleice pra nós virar também. Ele não depois... É, sério? Não, mas eu tenho vergonha. Os caras são muito melhores que eu passar... Não. É, depois... Tá gostando da visão aí, minha Júlia? Conta pra nós. Olha, olha, olha. E você? Hein? Pronto. Conta aí qual a visão. Falou nada. Nossa. Cadê a Isabela? Número, grande jogo? Falar! DJ Dico Beach! Sopa Tellao! Sopa Tellao! Sopa Tellao! Sopa Tellao! Sopa Tellao! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL